Essa semana, cidades do Amapá registraram o quinto apagão elétrico só esse ano. A distribuição da energia no Estado foi privatizada em 2008. E o Senado hoje aprovou a medida provisória 1031, que permite a privatização do sistema Eletrobras. Deputado, e agora? Corremos o risco de apagões em todo o país? A conta da energia elétrica vai aumentar com a privatização da Eletrobras? A conta da energia vai aumentar. Não só por causa da estiagem, por causa da privatização. E eu não posso aqui deixar de reconhecer os votos contrários à privatização de dois senadores catarinenses. Dário Berger e Esperidião Amin. Mas aquele, o nosso senador Jorginho Melo, votou a favor de aumentar a tarifa da sua energia, da sua casa, da sua empresa, do seu comércio e lá na agricultura. Estes senadores traidores de Santa Catarina, do povo e da economia, e traidores do Brasil. 42 senadores votaram para aumentar a tarifa de energia. 37 votaram contra. Agora retorna para a Câmara e na segunda-feira vamos votar de novo e vamos acompanhar os deputados federais de Santa Catarina, que na primeira votação já votaram para entregar a Eletrobras e a Eletro-Sul, para aumentar a tarifa de energia, para reduzir os serviços, produzir apagão, como no Amapá privatizado. Esse escândalo, e olha, e concluo aqui, a Eletrobras vale, em patrimônio, 370 bilhões, mais as marcas, Eletro-Sul, Chesfes, Purnas, Eletro-Norte, Eletrobras, mais uns 30 bilhões, nós estamos falando de 400 bilhões, não vai ser vendido nem por 25. Eles estão roubando o seu patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro, não a privatização da Eletrobras. Continuamos lutando, porque segunda-feira tem a última votação na Câmara dos Deputados, mas na Câmara, na primeira votação, teve 313 votos a favor do aumento da tarifa de energia. Acompanhe os deputados federais do seu Estado, e nós vamos acompanhar os deputados federais de Santa Catarina, como Jorginho Melo, para aumentar a tarifa de energia, ou para manter o patrimônio e a Eletrobras e a Eletro-Sul do povo de Santa Catarina e do Brasil. Vamos ver quais os deputados traidores do povo de Santa Catarina na segunda-feira. Hoje, o traidor de Santa Catarina, do setor produtivo, do setor econômico, e dos moradores das residências, que vão ver as tarifas de energia aumentar, foi o senador Jorginho Melo, traidor do povo catarinense. Música